Olá, turminha do quinto ano! Bem-vindos à aula de ciências com as professoras Jaqueline Chaves e Iandra Paim. Hoje nós vamos estudar sobre sistema digestório. Iremos iniciar apresentando para vocês cada um dos órgãos que compõem esse sistema. Vamos começar pela boca. O alimento entra no canal alimentar através da boca. É mastigado pelos dentes que dividem os alimentos em pedaços menores. O alimento é misturado com a saliva que contém enzimas. Fígado. No sistema digestivo, o fígado produz bile e ajuda na digestão de gorduras e óleos. A vesícula biliar é onde a bile é armazenada e concentrada. Agora, cante comigo! O alimento é misturado com a saliva que contém enzimas. As enzimas digestivas aceleram a degradação de grandes moléculas de nutrientes. O alimento é misturado com enzimas digestivas e bile no intestino delgado. As enzimas aceleram o processo de digestão. Os nutrientes são, então, absorvidos na corrente sanguínea. Esôfago. O tubo fibromuscular que liga a boca ao estômago é chamado de esôfago. O alimento é empurrado para baixo usando uma onda como movimento muscular. O estômago é o órgão muscular onde os alimentos são misturados com sucos gástricos. O suco gástrico tem o pH baixo, o que significa que é ácido e é usado para ajudar a digerir alimentos e matar bactérias. Intestino grosso. O intestino grosso é constituído por duas partes, o cólon e o reto. No cólon, a água é absorvida dos alimentos. As fezes são armazenadas no reto até que estejam prontas para serem passadas. E logo em seguida, há o ânus. Afinal, o que acontece com os alimentos depois que comemos? O caminho do alimento pelo corpo. O alimento é mastigado pelos dentes e umedecidos pela saliva. Os carboidratos presentes no alimento começam a ser demonstrados pela enzima da saliva. O alimento com a aparência de uma pasta recebe o nome de bolo alimentar. Depois, o bolo alimentar desce pelo esôfago, cujas paredes ficam em movimento, empurrando o bolo alimentar até o estômago. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, no período entre duas a quatro horas, se transformando em uma substância chamada quimo. Depois de sair do estômago, o quimo é levado para o intestino delgado. No intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, bem como a sua absorção, ou seja, a assimilação das substâncias nutritivas. Os restos de alimentos que nosso organismo não aproveita vão até o intestino grosso, transformando-se em fezes. Agora, vamos para algumas curiosidades. Você já ouviu falar sobre a flora intestinal? Nada mais é que o grupo de bactérias que vivem no intestino, auxiliando em vários processos, como a digestão de alimentos, e monitorando o desenvolvimento de micro-organismos que causam doenças. Bactérias são micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu. Sentiu, do nada, um líquido subindo e deixando um gosto ruim na boca? Isso se chama refluxo biliar, e acontece quando a bile retorna ao estômago e o esôfago, indo parar na boca. Você sabia que enzimas digestivas podem ser encontradas em detergentes para roupa? E chegamos ao fim de mais uma aula de ciências. Até a próxima! Amamos vocês!